Fala galera, tudo bem com vocês? A pedida aí da galera, hoje eu vou fazer o vídeo Bolão Loteria vs Bolão Sorte Online, a pedida da galera aí, muito despedido nos comentários, no meu e-mail, a galera falando para a gente poder fazer essa comparação, um vídeo mostrando aí um jogo do Bolão da Loteria, tá aqui, eu comprei galera, e o Bolão da Loto Fácil, então deixa eu já abrir aqui o site, beleza, já estou aqui dentro do site, aí galera, eu vou lá agora para o Sorte Online, eu vou fazer da Loto Fácil, tá, porque hipoteticamente é a mais fácil de ganhar, então é só eu colocar aqui, ó, Bolões, e aqui embaixo, escolhi qual loteria que você quer, Loto Fácil, tá concorrendo a um milhão e meio, tá galera? Pronto, tá aqui, ó, o, veja galera, o valor, vou colocar aqui bem pertinho de vocês, ó, o valor que eu comprei desse aqui da loteria, ó, foi R$ 6,75, contendo 10 jogos, tá? Ó, e cada jogo com 15 pontos normal, agora vou escolher um aqui, na Loto Fácil, pelo mesmo valor, ou semelhante, né, R$ 6,75 igual não vai ter, mas deve ter um de 7, também conta, 10 não, R$ 7,50, aí, para competir galera, então vai ser isso aqui, ó, R$ 7,50. No da loteria, que eu comprei na casa lotérica, tô pagando aqui, ó, R$ 5,00 pelos jogos, e 1,75, que eles falam que é a taxa de manutenção, a taxa que eles fizeram esse jogo, tá falando aqui, é, tarifa de serviço, isso que é a palavra correta, tá vendo? E aqui, R$ 7,00 é o jogo, não tem tarefa nenhuma, pelo menos não apresenta que tem. Vou pro ver esses primeiros jogos aqui, vou ver, abrir pra vocês, e vamos fazer a comparação. Ó galera, só a diferença, ó, por causa de R$ 1,01 a mais, veja aqui, ó, R$ 6,75, né, da loteria, na casa lotérica, e aqui agora o sorte online, R$ 7,50, o da casa lotérica são 10 jogos, pode contar aqui, ó, do jogo A, do jogo A até o jogo J, dá 10, se você contar assim, ó, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, deu 10, e aqui R$ 7,50, eu tenho 51 apostas, tá vendo? É, não vou falar muito, tá, porque a galera tá falando aí que eu sou muito pro recato do sorte online, isso aqui é só traduzindo o que tá no cartão, tá, não sou eu que tô falando, tá aqui no cartão, comprei na casa lotérica, R$ 6,75, 10 jogos, vou comprar aqui no sorte online, R$ 7,50, 51 jogos, todos eles são de 15 pontos também, tanto faz esses daqui, como aqui são aposta de 15, de 15 números, aposta comum, ó, vou ver outra, aqui no sorte online, esse aqui é LFJA89, vou escolher outro aqui, ó, 51 apostas também, R$ 7,50, deixa eu ver outra, R$ 51 apostas, R$ 7,50, são vários bolões, ah, galera, outra, outra comparação aqui, acabei de lembrar agora, nesse jogo aqui, é, 5 cotas, então, quer dizer, eu mais quatro pessoas, se ganhar, vai dividir, e aqui no sorte online, são 30 cotas, é, já deu, né, então, é uma classe de comparação, mesmo assim, o sorte online tá vencendo, porque são muitos jogos, apesar que são divididos para 30 pessoas, mas são muitas apostas, então, as chances de ganhar são bem maiores, tá, e o bom mesmo, galera, já vai ativando o sininho aí, para ver quem não é, quem não ativou ainda, já vai se inscrevendo no canal, você que não é inscrito ainda, vai deixando seu like, deixe seus comentários, comentários, que o melhor mesmo, da comparação, vai ser depois do sorteio, tá, vamos ver quantos pontos nós vamos fazer aqui, no jogo, que eu comprei na loteria, na casa lotérica, e vamos ver quantos pontos, eu vou fazer aqui, comprando com sorte online, tá, todos os dois bilhetes, é o mesmo concurso, então, para o vídeo não ficar muito longo, é isso aqui, a galera pediu para mim, está fazendo essa, o vídeo mostrando o jogo, no caso lotérica, é que o jogo sorte online, então, galera, eu vou escolher esse jogo aqui mesmo, pelo mesmo preço para falar, entendeu, para a galera aí, nos comentários, não ficar falando, ah, mas no sorte online, você comprou um jogo de 50 reais, ou 100 reais, e na casa até se comprou um de 6 e pouco, não, os jogos são bem, o valor está bem igualado, tá, 6,75 aqui na casa lotérica, e 7,50 aqui no sorte online, então, deixa eu efetivar o jogo aqui, e vamos aguardar o resultado, para ver quantos pontos vão fazer aqui, quantos vão fazer aqui, ou, os que chegam bem mais próximo, né, dos pontos, então, vou fechar qualquer um aqui mesmo, beleza, estou aqui, 51 apostas, se for correr aqui, 51, vocês podem ver aqui, e ele não tem nenhum numerado, tá, galera, aquele cabeçalho aqui em cima, ele só tem, ele só está falando aqui, ó, que para fazer esse jogo, ele usou todas as 25 dezenas, com prêmio de 11 pontos, já garantido, então, quer dizer, na loteria aqui, eu não tenho garantia de nada, de nenhum acerto, assim, de nenhuma premiação, e aqui no lotofácil, ele já garantiu pelo menos 11 pontos, pelo menos aí, o prêmio de 11 pontos, já vai sair para mim, é uma merreca, mas pelo menos, ele já está garantindo 11 pontos, e aqui não está garantindo nada, então, deixa eu fechar esse jogo, vou comprar aqui rapidinho, Pronto, galera, já está aqui, paguei a aposta, já está efetivada, então, estou concorrendo, aí, na loteria da lotofácil, tanto na casa lotérica, como no sorte online, e eu espero aí, vocês, para acompanhar o resultado, e vamos ver, qual a pontuação que eu vou levar aqui, então, vamos esperar o sorteio, para nós acompanhar, para ver quantos pontos, a pontuação que eu vou levar aqui, no bolão da loteria, casa lotérica, e quantos pontos eu vou fazer aqui, no bolão do sorte online, fechou? Então, eu espero vocês, até o próximo vídeo, no resultado aqui deste jogo, e não esqueça, ativa o sininho, para não perder a notificação, deixa o seu like, para fortalecer o canal, se não for inscrito, se inscreva no canal, eu espero vocês, até o próximo vídeo, fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri